Gente, hoje eu tô aqui no jogo do Roblox, que promete ser assim, ó, um jogo pra irritar eu e o Jean. E eu tô aqui com o Jean. Oi, gente! Basicamente, a gente nunca jogou, né? Só que você tem que carregar o seu amigo nesse carrinho. O Jean consegue freiar? Freia aí. Quer dizer, não freia imediato, né, mãe? É, é uma ajudinha. E a gente tem que passar um percurso. E eu tenho que levar o Jean, porque ele é folgado, né, gente? Ele não vai ir de... Vamos! Pode levar. Hoje eu sou a escrava. Tá, aqui tá dizendo que essas bandeirinhas vermelhas são perigosas. Cuidado com esse carrinho. Gente, ele derrapa mesmo, não? Você me ajuda que eu te ajudo. Eu não posso encontrar essas bandeiras, Jean. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, vai. Meu Deus. Eu acho que tu pode encontrar. Eu não posso, não. Ai, meu Deus, um carrinho. Não, um carro coitou meu carrinho. Cristo amado, tá, tem dois caminhos, mas eu vou por esse aqui, porque sim. Vem. Meu Deus do céu. Ai, socorro. Pelo amor de Deus. Calma, eu acho que eu vou ter que... Cristo amado. Tá, deu certo. Calma, calma, calma. Ela tá chapando, ela tá indo muito rápido. Calma. É que eu tenho pressa. Ai, tem um caranguejo aqui. Mas eu não posso. Tem um caranguejo do nada. Tá, eu creio que o checkpoint seja bem longe daqui, né? Então, vamos com calma. Eu indo correndo. É que, gente, se eu não for de primeira, não vai ser, entendeu? Ai, meu Deus. Tá, o que que tá escrito aqui? Você que sabe inglês, o que que tem dentro da plaquinha? Não corra na luz vermelha. Tá, tem que esperar a luz vermelha. Eu te avisei, falou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu vou ter que ir muito pra cima aqui, porque senão tu vai cair. Vai, 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 vai. Ah! Oxi. Quase, quase, quase. Bate aí. Ai, ai. Isso, isso. Isso, ok. Meu Deus do céu. Slow. Ai, tem umas bandeirinhas aqui. Tá, deixa eu virar o teu carrinho. Devagar, devagar. Calma aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Ai, Cris, tá volado. Tá, slow. Vamos, slowzando. Ai, ai. Ai, vamos correndo. Eu, a placa. Vai, vai, vai. Ah! 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 Que ódio. Ah, não, cara. Eu não acredito. Eu vou comprar, eu vou comprar. Vai. Não sei o que que é. Vou comprar, vou comprar. Os dois tem que comprar? Eu não sei. Ai, a gente voltou aqui, graças ao bom Deus. Quer dizer, aos são books, né? Misericórdia. Eu achei que a placa não ia ser tão literalmente. É que você tá tombando aí nesse lado. É porque tá coisado mesmo. Você vai ter que ir por aí. Ah, você vai ter que ir aí por baixo. Será? Preto, eu acho. Eu tô com medo. Calma. Aí você cai, né? Vai, eu vou te empurrar. Ai, Cris, não vai, não. Eu parei. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah! Pode ir? Você morreu? Não, só caí. Praça, esqueci. Eu tô com medo disso aqui, gente. Eu tô com medo, me ajuda. Vai, vai, vai. Vai passar. Calma, calma. Eu vou bem devagarinho, gente. Pra não dar problema. Ai, Cris. Agora pode ir, pode ir, pode ir. Não, não. Não, porque é uma... Pode ir de uma vez pra lá. Vai, corre, corre. Cris! Ai! Você caindo. Tá, a gente tem que cuidar quando tiver checkpoint, porque provavelmente a gente vai ter que pisar, né? Não é só passar. Ó. O que que tá escrito aqui? Você vai ter que me tacar ali, ó. Como? Por exemplo, ó, você vai ter que me soltar... Não, ali nos coisos pra explodir. Ah, o que? Nesses negócios aí do lado, na bomba. Mentira. E se eu te empurrar assim já não ajuda? É, isso mesmo que você vai ter que fazer. Só que tem que ser com mais força. Ai! Ai! Socorro! Volta, volta, volta. Tomou, 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 tomou. Ai! Não, não vou. Será que não é o carrinho que tem que bater na porta? Ah, é você que tem que me jogar na porta. Eu acho que é isso, então. Assim... Oh! O strike da gata. Aqui tem cara de ser a parte final do primeiro checkpoint. Calma, eu tenho que ir na frente. Você vai ficar pra trás. Nossa, tá bom, Cris. Ai, tem mais de dar as bolas. Ai, gente, eu tô com medo. Essa parte vai ser tensa. Esse carrinho vai quando ele quer... Calma, qualquer coisa tu dá um freiozão, entendeu? Não, eu não freio agora não, senão eu vou ficar sem força. Aqui. Aqui. Ok. Ok. Oh! Ai, isso você tá... Ah, por enquanto, gente, a gente tá conseguindo... Não vou falar muito. Tá, eu pausei, eu pausei. Pausei. Eu pausei. Pausei, eu pausei. Ai, Cristo amado. Vai, vai, vai. Tá, aqui. Tá, e agora? Tá, aqui a gente vai ter que ir de uma vez, porque... Será? Porque rampa? Só se você descer e descer não aos poucos, na minha frente. Não, acho que é difícil. Acho que o carrinho vai muito rápido. Não, não, eu acho que dá pra frear assim, ó. Vai freando. Vai freando, então. Ai, Deus, se isso aqui der errado é culpa sua. Volta aí. Ai, pera. Ah! Ah! Vai, volta! Vai! Vai! Ah! 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 Eu vou reviver, gente, porque ninguém merece. Ninguém merece. Ah, não, véi. Da onde será que a gente vai voltar? Das bombas? Espero que seja ali. Pera. Ah, das bombas. Ah, não, a gente passou. A gente passou. Nós passou. Ah, não vamos trocar. Acho que é pra trocar, né? Ou será que é checkpoint? Não, tem que ficar aí pra abrir. Vem aqui tu primeiro. Gente, parece que eu tô carregando um cachorro aqui que não veio. Ah, foi, foi. Ai, se eu pular. Calma, é que tu vai ter que entrar bem certinho. Calma, calma. É, eu vou ter que entrar direitinho. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui vai ficar até amanhã. Ai, 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 foi, foi, foi. E agora? Abreu, olha lá, ó. Será que a gente vai ter que passar correndo? Eu tô achando que a gente vai... Ah, não, véi. Tá, foi, bora. Vai. Brum, brum, brum. Vai que essa ponte volta pra cima. Eu, hein, vou passar correndo. Pelo amor de Deus. Tá, não tinha checkpoint ali, então, né? Eu sei lá, não sei. A gente só vai, gente. Ai, meu Deus. Tá, agora sim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vem devagarinho, tu vai ter que encaixar os seus trilhos no negócio. Nossa, gente, eu quero só ver. Ih, eu vou de costas, é? Eu não sei, eu tô deixando a vida te levar. Aqui. Ai, gente, que complicado. É muita coisa. Isso, isso. Calma, calma. Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Calma. Agora eu vou correndo, será? Ai, gente, só vai. Você tem que ir por um lado. Ai, meu Deus do céu, tá indo. Eu não sei se eu posso pisar nesse meio aqui ou se eu vou cair. Não pode não, você vai cair. Ai, meu Deus. Tu não pode ir muito na minha frente, socorro. Hoje eu ia dar uma freada aí, dar uma freada. Eu tô freando, tô freando, tô freando, calma. Ai, que isso. Stop, drop, I breathe the pain, like. Deu nada, gente. Oh, eu acho que lá na frente é checkpoint, eu acho que ali é checkpoint. Bora. Então vamos. Que a união... Ai, meu Deus do céu. Ou é que quando eu vejo essas coisas eu fico afobada? Eu quero chegar logo? Calma. 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 Ainda bem que tem freio isso aí. Aqui? Ah, aqui é tudo salvo. Nossa, arrasou. Nossa, gente, aí eu vou primeiro. Vamos tentar mais, porque aqui a gente é de ferro. Epa! Epa! O Gê é só a gente se divertindo ali, né? Eeeeee! O que é isso, né? O Gê é só de boa. Ai, meu Deus, Gê, você me atropelou! Você já tá rindo sem me esperar. Chegamos num lugar nevado. Nevado, nevado. Ih, agora vai deslizar, hein, eu tô achando, porque é neve, Gê. Não, a neve é... Meu Deus, tá deslizando mesmo sem eu parando. Não tô brincando, não. Ai, meu Deus, sério. Calma, vai dar tudo certo. A paciência, gente, a paciência é uma... Como é que eu... É uma palavra que a Natasha não tem. Para, é uma virtude. Cristo! A paciência é uma virtude. Eu vou reviver, gente. Vou gastar todos os meus sabux nesse jogo. Vai, tá, voltamos da onde? Ah, daqui da metade. Bora, vou te levar na força do ódio. Isso, na força do ódio, vai. Na força do ódio, você vê. Danger? E o outro é qual? O outro é mais... Não, mas o outro é mais complicado. Tá, vamos, então. Ó, contanto que você não fique sem carrinho, tá tudo ótimo. Tão indo. Upo, upo. Calma, uma pausinha aqui pra respirar, né? Calma. Gente, contem aí quantas vezes eu falei calma nesse vídeo. Porque ele tem acontecido muito. Aí ela tá no calma. Calma, calma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nem passou, que é dramático. Nem chegou perto. Chegou sim, eu tô quase caindo. Ai, você tá pesado, hein? Você comeu o quê hoje, hein? Nossa, eu fiz um lanchão agora de tarde. Comi dois mande-dogs. Mas esse caminho é longo, hein, gente. Não chega nunca. Você disse que... Não vai ter jeito, calma. Vai ter que passar rapidinho. Meu Deus do céu. Quebrou um pouquinho do meu coiso. Não, não dá nada. Dá nada. Tá vivo. Ai, do nada eu tombo, véi. Ai. Meu Deus do céu. Ai. 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 Ai, ai, ai. Gente, do nada eu tombo. Passamos. Gente, passamos, passamos. Ei. Ó. Parece que a gente tá voltando o caminho. Não sei. Ah, não, menina. Tá doido. Tá doido, tá doido, né? Imagina. Tá doido, né? Tá meio familiar isso aqui. Tá, vamos começar. Eita, só tô indo. Ai. Se essa coisa vir no meio do caminho... Nossa, nossa, nossa. Nossa senhora. E agora? Eu acho que eu destruí um pouco do seu carrinho. Agora a gente só... Só um pouco, né? Só um pouco. Ó, tô indo. Vai de costa mesmo. E é isso. Ai, ai, ai. Ai, eu posso? Não! Isso, e agora? Será que vai? Vai, tá indo. Ah, não foi. Calma, pera. Ai, que eu posso voltar, eu acho. Ah, calma, calma. Não, não tem jeito. Não, não dá mais pra atirar, você vai ter que passar. Calma, vamos. É só... Eu vou correndo. Eu vou correndo, eu confio no meu instinto, entendeu? Ai, gente... Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, ela passou, ela passou. Tá tudo certo. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ó, chegou a partir do trem. Nós estamos arrasando. Gente, a gente... Nós unidos dá tudo certo. Nós unidos, a gente unidos. Gente, eu acho que nós chegamos no final, porque não tem nada aqui, ó. Tipo, o mapa acaba literalmente aqui, né? Não tem lugar nenhum pra ir. Gente, eu quero só testar uma coisinha antes aqui nessa fase pra ver o que que é isso. O que é isso? Ah, não, véi. Mano. Não dá pra te pôr em cima da... Meu Deus. Quem desmaiou fui eu, né? Que injustiça. Mas eu acho que foi isso mesmo. Conseguimos terminar o hobby, eu acho. Eu acho que provavelmente vai ter mais fases no futuro. Se é que quando vocês verem esse vídeo, já não tem mais fases. Mas, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Você está com o de quando, quando for comprar robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.